Chega de sofrer por amor, chega meu sofrimento acabou, chega de sofrer por amor, chega meu sofrimento acabou. Nosso romance chegou ao fim, segue teu destino eu não posso impedir, é lei de Deus, é proibido proibir, eu tentei mudar você não deu, agora quem deve mudar sou eu. Eu te dava carinho, eu te dava prazer, mas cansei de ser a média de você. Eu te dava carinho, eu te dava prazer, mas cansei de ser a média de você. Eu te dava carinho, eu te dava prazer, mas cansei de ser a média de você. Chega de sofrer por amor, chega meu sofrimento acabou. Chega de sofrer por amor, chega meu sofrimento acabou. Chega de sofrer por amor, chega meu sofrimento acabou. É lei de Deus. Chega de sofrer por amor, chega meu sofrimento acabou. Chega de sofrer por amor, chega meu sofrimento acabou. Chega de sofrimento, chega meu sofrimento acabou. Querida, eu já vou embora Sei que tu choras, mas eu não posso ficar Adeus é pra quem deixa a vida São cinco letras que eu não gosto de chamar A distância separa as almas Mas nosso amor não acabará Tu és o ar que eu respiro Tu és a água que mata minha sede Tu és o remédio que cura minha dor No meu jardim, tu és o beija-flor Tu és o ar que eu respiro Tu és a água que mata minha sede Tu és o remédio que cura minha dor No meu jardim, tu és o beija-flor Tu és o ar que eu respiro Tu és a água que mata minha sede Tu és o remédio que cura minha dor No meu jardim, tu és o beija-flor No meu jardim, tu és o beija-flor No meu jardim, tu és o bar A água que mata minha sede No meu jardim, tu és o beija-flor